Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui no vídeo nós vamos começar a fazer esse vídeo aqui vai ser só pra gente montar as frutinhas, tá bom? Vamos fazer as frutinhas de tricoline pra dar um charme a mais pra elas, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo com elas em feltro, vai vir outra ideia pra vocês. Então vão ser assim, vão ser três vídeos. Esse vídeo vai ser das frutinhas, o próximo vídeo vai ser dos legumes e depois do terceiro vídeo nós vamos utilizar essas frutinhas, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e vamos pra aula. Aqui nós estamos com o molde da perinha, então o ideal é você escolher um tecido que tenha o tom de verde, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz essa perinha aqui, tá? Com esse tecidinho aqui, ó, floridinho verde e essa perinha aqui eu vou fazer com esse outro tecido. O que que nós vamos fazer? Ó, vamos riscar. Para o abacaxi nós vamos fazer, gente, ó aqui, vocês não reparem o meu molde aqui, ó, porque eu estava inventando ele, criando mesmo, até que ficasse do jeitinho que eu queria, tá bom? É, nós vamos riscar aqui, ó, a pera, o abacaxi, o morango, a banana e a mexerica, tá? Agora eu vou cortar todos esses moldes aqui e já volto com vocês. Bom, então aqui estão todas as frutinhas cortadinhas, nós vamos fazer aqui um ponto, gente, eu não sabia o nome dele, mas uma inscrita aqui do canal falou que é o ponto chuleado, tá bom? Que a gente vai fazer aqui. É um pontinho super fácil de fazer. No abacaxi e na perinha, o que que eu vou fazer? Ó, a gente vai dobrar ele ao meio, tá? E nós vamos costurar, ó, daqui até aqui. Aí eu vou dar um nozinho aqui e vou cortar a linha fora, tá? Depois eu vou vir aqui embaixo, costurando até aqui em cima e aí eu não finalizo a linha, tá? E nós vamos desvirar. A mesma coisa pra perinha, tá? Nós vamos costurar um ladinho, aí eu finalizo a linha aqui e o outro lado eu já deixo um pedaço da linha pra gente arrematar a frutinha. Bom, esse aqui é o moranguinho, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir costurando ele aqui, né, que é aquele ponto que a gente vai fazendo assim, ó, tá? Chegou aqui na ponta, a gente desvira, eu vou fazer um alinhavo e a gente vai fechar como um fuchico, tá bom? Esse daqui vai ser o morango. A bananinha, ó, nós vamos vir aqui dobrar no meio, tá? Vou vir aqui, ó, costurando aqui. Chegou mais ou menos aqui, eu paro e vamos desvirar também, tá bom? É importante aqui pra esse trabalho a gente também saber fazer o ponto invisível, tá bom? Pra gente poder dar um acabamento na peça. Olha, pra aqui pra bananinha, eu já costurei. Aqui com a ajuda da pontinha da tesoura eu vou desvirar. Agora aqui nós já vamos encher. Bom, então aqui o acabamento da bananinha, gente, ó, vamos empurrar aqui já com a agulha o enchimento, né, ó. Vou pegar, vou pegar aqui embaixo, ó, e nós já vamos fazendo o ponto invisível, tá bom? E aqui onde a gente vai fazer esse arremate, a gente vai colar o enfeitinho da banana, tá bom? Então, não precisa se preocupar muito em fazer um acabamento tão perfeito aqui, tá bom? Bom, então vamos para o morango. Ó, então aqui eu vou prender a linha e a gente tem que fazer esses pontos, gente, bem pequenininho e o máximo pertinho que você conseguir, tá bom? Porque na hora de desvirar vai ficar uma costura perfeita igual de máquina, tá? Ó, se não pegar a gente volta e vai passando a linha de novo, ó, não tem segredo. Pronto, ó, cheguei aqui na ponta, agora nós vamos desvirar. Gente, vocês vão ver que lindo que vai ficar essas frutinhas. Pronto, ó, já fez o copinho. Agora a gente vai alinhavando e eu vou encher e fechar. Vocês estão vendo que essas frutinhas aqui, elas são bem pequenininhas. São frutinhas bem delicadinhas pra gente usar como aplique. Você pode estar fazendo o chaveiro delas. Bom, então aqui já está o nosso moranguinho. Já vamos separando. Banana, morango. Agora pra mexerica, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer uma pequena... Uma pequena barrinha. Enquanto a gente vai alinhavando, tá bom? Ó, conforme a gente vai indo... Vai fazendo essa barrinha. Prontinho, agora vamos encher aqui. Agora eu já vou costurar aqui, gente, e prender, tá bom? Bom, gente, pra mexeriquinha, ó, eu vou deixar aí pra vocês a medida dessa menorzinha aqui, tá bom? Ó, se vocês preferirem fazer um pouquinho maior, também vai ficar bonita, tá bom? Que essa daqui eu tinha feito de amostra, mas com outra medida. Então, ela ficou um pouquinho maior, vocês estão vendo? Só que eu não lembro a medida que foi feita essa. Mas é pouca coisa maior. Bom, então, como vocês podem ver, gente, ó, eu já costurei aqui desse lado, tá? Costurei desse lado e já deixei a linha. Então, e já desvirei. Agora eu vou encher. Bom, aqui pra gente colocar, então, o cabinho da pera, gente, olha, eu peguei um pedacinho de feltro, ó, bem pequenininho, tá? Aí a gente gira e nós vamos fazer o cabinho da pera. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui... Pra não ficar soltando. Bom, então, aqui pra fechar a pera, nós vamos vindo fazendo o ponto invisível aqui em cima, tá bom? Com a linha, eu já vou vir aqui, ó, passando aqui no cabinho, tá? Eu vou fazer isso daqui porque eu vou utilizar ela penduradinha assim, então, eu já vou deixar a linha aqui pra me ajudar, tá bom? Mas vocês não precisam deixar a linha, tá? E eu vou aproveitar aqui, passar uma gotinha de cola e colar. Olha, se vocês quiserem deixar ela mais acabadinha, gente, ó, é só enfiar de volta aqui, ó, o alfinete com a linha. Ó, eu vou sair lá embaixo nela aqui, ó. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Já vou puxar, olha que bonitinha que vai ficar. E eu posso dar um pontinho aqui mesmo. Bom, aqui eu vou passar, ó, um pouquinho de cola nas folhinhas. Agora vamos para o abacaxi. O abacaxi é a mesma coisa da pera. Já vou começar a encher ele aqui. Ó, já com ele cheio, mas não tão cheio aqui, ó, porque a gente precisa encaixar a folha. Então, pra ficar bonito, a gente corta uma folha verde escuro e uma folha verde clara. Eu já fiz aqui o molde com cabinho pra vocês, pra facilitar de vocês encaixar aqui dentro, tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, a gente só vai vir alinhavando. Ó, a gente vai alinhavar. Tenta jogar essas linhas que está desfiando aqui pra dentro. E com esse buraquinho aqui, ó, nós vamos dar um jeitinho aqui, ó, de encaixar esse cabinho aqui, gente. Aqui dentro, ó. E na hora que a gente puxar, já vai prender a folhinha, ó. Vocês estão vendo? Prontinho. Então, tá prontinho aqui o nosso abacaxizinho. Vamos lá. Agora, pra nossa mexerica, vou passar também um pouquinho de cola. Peguei um pedacinho de tecido, como a gente fez o cabinho da pera, tá bom? Só que eu vou estar fazendo um pouquinho mais alongado esse cabinho. Ó, aqui nós precisamos colocar uma folhinha. Já pra fazer a bananinha, nós vamos pegar um pedacinho, assim, ó, de feltro e vamos abraçar a banana, ó. Coloco uma gotinha de cola aqui na ponta. E aí a gente vem aqui e acerta. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui desse vídeo. E então é isso. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os próximos vídeos vai ter os leguminhos. Isso. Se você quiser um bônus, fica até o final que vai ter um bônus pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então ficou assim. Gente, 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 pra vocês verem aí as frutinhas com carinha. É, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL